Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho! Olá amiguinhos! Hoje nós vamos fazer receitinha de refrigerante para as nossas babies. Hoje eu estou aqui com a minha baby alive Amandinha e eu tenho três convidados especiais. A prima fada, a prima moranguinho e o primo bruninho. Oi, que achas! Eu vim aqui hoje na casa dos meus primos para brincar com eles, né? E aí a tia falou que tinha refrigerante e eu gostei. Ah, não é como o shape meus primos vêm aqui só para comer o nosso papá. Não é não, Amandinha! Eu vim aqui para brincar com você, mas a tia falou que tem refrigerante e eu gosto. É mesmo, Amandinha! A minha mãe falou assim, Ô moranguinho, vai lá brincar com as suas primas enquanto eu vou no supermercado. Ah, no supermercado é? Ah, acho muito me interessa, acho que eu vou lá para a sua casa depois daqui. Ah, essas crianças, para a nossa receitinha de hoje, eu vou usar essas quatro garrafinhas aqui, ó. Elas são super bonitinhas, podem ser para refrigerante, pode ser para água. Eu hoje vou usar para refrigerante. É só abrir aqui a tampinha, ó. E a gente vai fazer uma receitinha super fácil e dar o refrigerante para nossas babies. O primeiro refrigerante que eu vou fazer vai ser de maracujá. Hum, vai ficar muito gostoso. Eu vou usar um pouquinho de água e também cor anti-alimentício na cor amarelo. É muito fácil essa receitinha. Eu vou pingar aqui algumas gotinhas. Opa! Assim já está bom. Vai ficar um refrigerante super gostoso de maracujá. E eu vou usar uma colherzinha só para mexer aqui e o corante incorporar todo na aguinha. Olha que cor linda que ficou, hein? Esse refrigerante de maracujá. E vai ficar super refrescante. Eu vou fazer também refrigerante de Coca-Cola. Hum, que é o preferido das meninas aqui em casa. O refrigerante já está prontinho. É só pegar uma garrafinha. Eu vou abrir aqui e colocar o líquido aqui dentro. Cuidado para não derramar. Mas como essa é uma brincadeira de comidinhas, sempre faz bagunça e sempre derrama um pouquinho, né? Vamos tentar não derramar. Vamos ver. Opa! Já derramou um pouquinho. Mas não tem problema porque é uma brincadeira de comidinhas. Nossa, olha como ficou lindo esse refrigerante de maracujá. Agora é só fechar aqui. E o primeiro refrigerante já está prontinho. Primeiro refrigerante super refrescante. Agora vamos para o segundo. O segundo refrigerante vai ser de limão. Eu vou usar o corante alimentício na cor verde. Esse aqui é um verde bandeira. Mas você pode usar qualquer verde que tenha aí na sua casa. Vou colocar bem pouquinho porque eu quero que ele fique bem clarinho. Não quero que fique muito escuro. Vamos ver. Agora é só mexer com a colherzinha. E olha que verde lindo! Ficou um verdinho bem legal. E ficou da cor que eu queria. Um verde clarinho. Parecendo limão mesmo. Hum! Esse também vai ser super refrescante. Agora é só colocar na garrafinha. Com muito cuidado para não derramar e não fazer uma bagunça enorme. Mas é um pouco difícil, né? Mexer com comidinha e não fazer bagunça. Vamos lá. Opa! Olha como ficou lindo esse refrigerante de limão. Eu adorei essa cor e as meninas também vão adorar. Agora vamos para o próximo sabor. O próximo sabor vai ser de morango. Então eu vou usar esse corante aqui na cor rosa. Eu vou colocar bastante porque eu quero que fique uma cor bem escura. Então eu vou colocar muitas gotinhas. Vamos ver. Ai, tem muitas gotinhas. Olha que linda essa cor, hein? Eu adorei essa cor de morango. Vou mexer um pouquinho para incorporar o corante na água. E ficar uma cor super bonitinha. Olha que lindo esse vermelho. Meio rosa, né? Mas eu acho que ele ficou mais para vermelho. Ficou super bonitinho. Ai, essa cor eu também adorei. Mais uma garrafinha. Ah, será que agora eu vou derramar? Brincar com comidinha é sempre muito legal. Mas faz bastante bagunça. Depois temos que limpar. Vou colocar aqui o nosso refrigerante de morango. Ah! Já fiz a maior bagunça. Vamos lá. Prontinho. Encheu, mas cheio de bagunça. Não tem problema. A bagunça também faz parte. Olha que cor linda desse refrigerante de morango. Eu adorei. Já temos três sabores prontinhos. Agora falta só o último, que é o de Coca-Cola. Um pouco de água e no de Coca-Cola eu vou usar um corante alimentício preto. Eu vou colocar bastante. Porque esse corante alimentício preto, quando você coloca ele na água ou em qualquer outro lugar, ele fica meio verde. Então tem que colocar bastante para parecer mais preto do que verde. Eu acho que assim já está bom. Vou mexer bastante. E olha só. Ele fica preto, mas parece um pouquinho verde. Então por isso tem que colocar bastante. Vou mexer. E eu acho que ficou super delicioso, hein? As meninas vão amar esses refrigerantes super legais. Agora é só colocar aqui. Ah, e rezar para não ter bagunça. Vamos lá, hein? Que eu não faça bagunça, não derrame nada. Opa, já fiz bagunça. Ai, meu Deus, que bagunça. Pronto. Olha quanta bagunça, hein? E parece um pouco verde mesmo, né? Mas não tem problema. Ficou super lindo. Hum, viu aí, Amandinha? A tia já fez todos os refrigerantes. Qual você vai querer? Ai, eu acho que eu vou querer de Coca-Cola. Ai, eu vou querer de morango. Pode ser? Pode sim, primo. Ah, hoje a primeira a experimentar o refrigerante vai ser a prima Moranguinho. Que é a mais quietinha de todas. Ai, tia, obrigado. Minha mãe falou que quando a gente está na casa de alguém, a gente não pode ficar pedindo as coisas. Tem que esperar a pessoa oferecer. Isso, tia? É sim, prima. É muito bonito. Prima Moranguinho, você vai experimentar o de limão, prima. Ah, tá bom. Tia, eu gosto de limão. Prima, você vai tomar no canudinho. Olha que canudinho fofo e um copinho amarelinho super fofinho. Vamos abrir aqui e colocar um pouquinho pra prima. Prontinho, prima. Eu acho que você vai gostar muito desse refrigerante de limão. Olha aqui, prima. Hum, hum, hum. Hum, hum. Hum, tá muito refrescante, tia. É, de limão é muito refrescante, né? Parece, sabe qual, tia? Qual? Parece Spite. É verdade, parece mesmo, né? Hum, hum, que delícia. Hum, muito bom, tia. Eu gostei. Ah, que bom que você gostou, prima. Hum, hum, hum. Tia, eu já tô satisfeita. Ah, tá bom, prima. Deixa eu só um pouquinho. Agora é a vez da prima fadinha. Prima fada, você vai experimentar o de maracujá, tá bom? Tá sim, tia. Tá ótimo. Eu adoro o de maracujá. Que bom, prima fada. A tia vai colocar um copinho bem cheio pra você, então. Tá bom, tia. Pronto. Tem bastante refrigerante pra você beber tudinho, prima. Vamos lá. Bebe. Hum, hum, que gostoso, tia. Ficou muito bom, né? Parece fanta, malacujá. Parece mesmo, prima. Hum, 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 hum. Ai, tia, eu já tô satisfeita. Ah, tá bom, então, prima. Você deixou só um pouquinho, né? É, tia, porque você botou um copo muito cheio, sabia? Ah, sabia, prima. Agora é a vez do primo Bruninho. Primo, você escolheu o refrigerante de morango, não é isso, primo? É sim, tia. Eu escolhi o de morango. Será que vai estar gostoso? Eu acho que sim, primo. Vamos colocar um pouquinho do refrigerante de morango pro primo Bruninho. Hum, parece estar muito bom, primo. E muito refrescante. Você vai adorar esse refrigerante. Toma, primo. Hum, hum, tia, tá muito refrescante mesmo. Hum, 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 tia, eu já tô satisfeito. Tá bom, primo, agora deixa a Amandinha. A Amandinha vai experimentar a Coca-Cola, não é isso, Amandinha? É, pra comexar a Coca-Cola, mamãe. Essa é a minha Amandinha. Vamos colocar, então, o refrigerante de Coca-Cola pra Amandinha. Um copinho cheio já está bom, Amanda. Ó, Amandinha. Deve estar muito bom, mamãe. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Muito bom. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Tá quase acabando, hein, Amandinha? Hum, hum, hum. Amandinha, acabou, Amandinha. Dá aqui o canudinho pra mamãe. Poxa, mamãe, acabou tão rápido, né? É, mamãe colocou um copo cheinho pra você. Mamãe. O que, Amandinha? Já vem você com suas mamotas, né? Não, mamãe. Xalaxim, por acaso. Que você poderia experimentar os outros refrigerantes, dos outros sabores? O sabor de morango, o sabor de maracujá e o sabor de limão. É isso, Amanda? É isso mesmo, mamãe. Não e não. Mas por que, mamãe? Não e não. Mas, mamãejinha, não pode, não pode beber. Muito refrigerante. Você já bebeu um copinho. Seus primos já beberam um copinho. E já tá bom pra todo mundo. Hum, que pejuízo, hein? Mas, gente, você aí, você tá rapando fora do nosso vídeo e ainda dá like? Não pode não, hein? Tem que dar like aqui. Ah, e não esquece de compartilhar com seus amiguinhos. Pra todo mundo ver que a gente sabe fazer refrigerante muito legal. Um beijo. Até o próximo vídeo. Jum, mua!